A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, que Deus abençoe as nossas vidas de forma toda especial. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família com muita saúde, prosperidade, bênçãos e vitórias. Hoje é o nosso último dia de nossa campanha de oração no Salmo 91. Foi para mim uma grande honra poder fazer com você esta campanha de oração. Meu muito obrigado por sua participação nesta campanha de oração. Que as bênçãos, que a chuva de bênçãos venha descer sobre nós, sobre as nossas famílias, dia após dia. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou conte o seu testemunho. Coloque também o seu agradecimento nos comentários. Eu estarei lendo. Amém? E neste décimo sexto dia de campanha, o último dia desta campanha maravilhosa, vamos estar lendo o verso 16, meditando neste verso e em seguida orando ao Deus Todo-Poderoso. E se você está aqui no canal pela primeira vez, eu te convido, venha fazer parte desta família de oração. Se inscreva em nosso canal. Eu vou deixar aqui embaixo deste vídeo, nos comentários e também na descrição deste vídeo, todos os dias da campanha. Se você não participou da campanha, ainda há chances de participar. Eu vou deixar os links para você participar do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia e assim por diante. Amém? Vamos estar lendo o verso 16 e meditando neste verso maravilhoso, que nos diz assim. Salmo 91, verso 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por esta palavra. O Salmo 91 possui 16 versículos. E nesta campanha abençoada, em cada dia nós meditamos em um versículo. E foi uma bênção para todos nós. Foram 16 dias de oração, de busca. Foram 16 dias, clamando ao Senhor, nestes 16 versículos. E neste 16º dia de nossa campanha, vamos compreender o que este versículo 16 quer nos ensinar. Deus está dizendo no Salmo 91, verso 16, que Ele, o próprio Deus, nos dará muitos e muitos anos de vida, abundância de dias, e nos mostrar a sua salvação, a salvação do Senhor em nossas vidas. E nos revelar a sua salvação. Bem, quando o texto diz, Dar-te-ei abundância de dias. Deus está dando para nós a garantia de que nós vamos viver muitos dias na terra. Mas são dias de prosperidade, de bênçãos. São dias de paz. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Ou seja, Deus tem pensamentos, planos de paz para as nossas vidas. Qual é o pai que não deseja dar o melhor para o seu filho? Deus, Ele tem o melhor para você. E quando a Bíblia diz, Dar-te-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Deus está nos dando a garantia que Ele vai cumprir em nossas vidas as suas promessas. Deus está nos dando a garantia que nós vamos viver dias de abundância. Ou seja, muitos dias de prosperidade e paz. É certo que as dificuldades, os problemas, podem acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, porém, o Senhor livra de todas elas. Tenha certeza, minha amiga e meu amigo, há um tempo de prosperidade. Há um tempo de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem sabe, muitas foram as lágrimas que você chorou. Muitas foram as lágrimas que você derramou e ninguém viu. Mas existe um Deus no céu que contemplou a sua lágrima. Existe um Deus poderoso que contemplou o seu choro. E tenha certeza que cada lágrima que desceu dos teus olhos, o Senhor vai transformar em grandes vitórias. Deus vai transformar na sua vida as lágrimas em sorriso. O deserto em manancial de águas cristalinas. Porque o nosso Deus tem poder para transformar todas as coisas. Então tenha certeza, minha irmã e meu irmão, que está chegando um tempo na sua vida, aonde você vai chorar sim, mas não vai chorar de tristeza não. Chega de chorar de tristeza. Chega de chorar de sofrimento. Agora chegou um tempo de você chorar de alegria. Chorar de felicidade. Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. E cada lágrima que você chorou, o Senhor vai transformar em vitória e bênçãos. Ana chorou e Deus concedeu para Ana aquilo que ela pediu ao Senhor. Então tenha certeza absoluta que a promessa do Senhor se cumpre em nossas vidas. E o Salmo 91 nos mostra muitas promessas. E estas bênçãos, as promessas do Salmo 91 estão sobre você, sobre a sua casa. Por isso, não temas o mal, não temas o perigo, porque Deus é aquele que te guarda. E quem te guarda não dorme. Aquele que te guarda não cochila. Aquele que te guarda sempre está atento para te proteger, para te livrar, para te salvar. E o Senhor vai conceder para você aquilo que você tem pedido a Ele em oração. Não desista, insista, continue buscando, continue orando, porque o seu milagre será grande, poderoso. E aqueles que duvidaram vão ter que ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Deus tem abundância sobre as nossas vidas. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, no verso 5, Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Deus não quer apenas encher o teu cálice, o meu cálice, o nosso cálice. Deus, Ele quer transbordar. Deus não quer apenas entregar o pouco para nós. Deus, Ele quer nos entregar o muito. Deus, Ele quer te entregar o muito. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus vai colocar. Continue fiel, mesmo no pouco, Deus certamente vai te colocar no muito. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Salmo 91 estão sobre a sua vida. Quando o pequeno Davi foi guerrear contra aquele gigante filisteu, ele entendia que as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre ele. O Salmo 91 diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o salmista Davi tinha sobre ele as bênçãos do Salmo 91. Ele foi adiante do Salmo 91, lutou contra o gigante e com apenas uma pedra venceu aquele gigante. Por quê? Porque as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre Davi. A Bíblia fala que Moisés estava diante do mar vermelho, não havia escapatória. Diante dele o mar, atrás vinha faraó e dos lados montanhas. E com o cajado ele toca nas águas e o mar se abre no meio. Por quê? Deus deu o livramento a Moisés? Porque as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre Moisés. A Bíblia diz que Josué ia para a guerra e vencia as guerras, vencia as pelejas. Por quê Josué vencia? Porque as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida de Josué. Abraão conquistou e venceu e realizou um grande sonho. Por quê? Porque as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida de Abraão. As bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida do seu filho Isaac. As bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida do filho de Isaac chamado Jacó. Veja que Abraão, Isaac e Jacó receberam da parte de Deus muitas bênçãos e muitas vitórias. Porque as bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida deles. José foi vendido por 20 moedas de prata a um grupo de ismaelitas e se tornou escravo no Egito. E em seguida foi colocado como prisioneiro na terra do Egito. E descreve-nos a palavra que Deus faz uma reviravolta na vida de José. E agora aquele rapaz que era prisioneiro se torna governador em toda a terra do Egito. As bênçãos do Salmo 91 estavam sobre a vida de José. E José viveu abundância de dias. E o Senhor mostrou a ele a sua salvação. José prosperou na terra do sofrimento. Ei, tome posse desta palavra. Na terra do teu sofrimento. Deus vai te honrar. Na terra aonde você foi esquecida. Deus vai te honrar. Na terra aonde você foi humilhado. Deus vai te honrar. Na terra aonde você foi zombado. Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Salmo 91 estão sobre a sua vida. E Deus nos diz. Dar-te-ei abundância de dias. E te mostrarei a minha salvação. Deus tem abundância de dias. Para conceder para as nossas vidas. Deus não quer apenas encher. Deus quer transbordar nas nossas vidas. Há uma chuva de prosperidade. Há uma chuva de vitória. Há uma chuva de bênçãos. Há uma chuva de conquistas. Que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Nesta campanha. Por esta razão. Por esta razão. Tenha certeza. E convicção. As bênçãos e as promessas do Salmo 91. Estão sobre as nossas vidas. Mil pode cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Ou seja. Há um batalhão de anjos ao teu favor. Minha irmã. Não te preocupas. Porque aquilo que tu colocou. Nas mãos do Senhor. Deus já enviou um anjo forte. Para cortar os laços. Desfazer os embaraços. E conceder a vitória completa. Total. Deus não faz a obra pela metade. Aquilo que Deus iniciou na sua vida. Ele vai concluir. Ele vai completar. Você que orou. É com você mesmo que Deus está falando. Você que orou a Deus. E disse. Senhor. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma providência financeira. Eu preciso de uma providência. No meu casamento. Eu preciso de uma providência. Na minha família. Assim diz o Senhor para você. Tenha calma e paciência. Porque Deus já enviou. A providência que tu pediste. Deus já enviou. O socorro. Deus já enviou. Aquilo que tu desejas. Quem sabe. Os teus olhos. Não conseguem contemplar. Mas no mundo espiritual. No mundo invisível. Os anjos do Senhor já estão trabalhando ao nosso favor. Quebrando os laços. Desfazendo os embaraços. A promessa que Deus te fez. Vai se cumprir. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vitória. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos vencedores apenas. Nós somos mais do que vencedores. Você não é uma simples vencedora ou vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus te chamou para vencer. Jesus te chamou para vencer. Jesus te chamou para reinar. Jesus te chamou para conquistar e para prosperar. Quem te viu passando na prova. Vai te ver passando pela vitória. Quem te viu chorando. Vai te ver sorrindo. Quem te viu caindo. Vai te ver de pé. Quem te viu no anonimato. Vai te ver no lugar de destaque. Deus vai honrar você. Deus vai te conceder uma vitória tão grande. Que até os seus inimigos. Vão ficar de boca aberta. Surpreendidos. E eles levantarão a mão e dirão. Deus é Deus na vida dela. Os mesmos que espalharam as notícias. Quem sabe do teu sofrimento. Vão ter que espalhar as notícias das tuas vitórias. Aqueles que lançaram as pedras. Serão os mesmos que vão aplaudir a sua vitória. Aqueles que zombaram de você. Vão ter que dizer. Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Salmo 91. estão sobre a sua vida. Deus não desampara os seus filhos. Existem pessoas me ouvindo neste momento. Que por esses dias. Você pensou que Deus esqueceu de você. Mas eu venho aqui como profeta de Deus. Para a sua vida. Para te dizer. Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz. Pode porventura. Uma mãe esquecer do seu filho. Do filho que amamenta. Ou do filho do seu ventre. Ainda que esta mãe esquecesse desta criança. Deus o nosso pai. Jamais esquecerá de nós. Deus não te esqueceu minha irmã e meu irmão. As tuas orações chegou até o trono do Senhor. E ele já trouxe a resposta para você. A Bíblia diz no livro de Isaías. No capítulo 64. No capítulo 64. No capítulo 64. No capítulo 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti. Que trabalhe para aquele que nele espera. Perceba que aqui Deus está dizendo. Que ele trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando por você minha irmã e meu irmão. O Senhor está movendo os céus. Movendo a terra. Porque Deus não resiste a lágrima de um crente fiel. Deus ouviu a sua oração. E os céus e a terra já estão se movendo. E a vitória Deus vai colocar na palma da tua mão. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez o cego enxergar. Ele fez o paralítico andar. Ele andou sobre as águas do mar. Ele fez o mar e o vento se calar. E este mesmo Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda continua a fazer milagres e maravilhas. E o Senhor já enviou o seu milagre. O milagre urgente. O milagre extraordinário. O milagre completo e total na sua vida. Te prepara. Prepara o teu coração. Porque Deus assina com caneta de glória a sua, a minha, a nossa vitória. E não tem borracha do inferno que possa apagar o que Deus determinou e decretou para você. Coloque a mão no seu coração e diga comigo. Não tem borracha do inferno que possa apagar o que Deus decretou e determinou para mim. O que Deus escreveu para você, nada e nem ninguém pode apagar. A promessa de Deus é para você, minha irmã e meu irmão. Saiba que nesta campanha, a nossa oração chegou no trono do Pai. E Ele, Deus, já se levantou do seu trono para conceder vitória para nós. Deus não vai apenas enviar anjos para guerrear ao nosso favor. O próprio Deus vai descer da glória para ajudar o seu povo. Saiba que as nossas orações têm poder. Quando Paulo e Silas oravam, a Bíblia diz que houve um terremoto e as prisões se quebraram. As correntes se quebraram e todas as portas se abriram. Isso para mostrar para nós o poder da oração. Minha irmã, Satanás treme de medo quando nós dobramos os nossos joelhos para orar. Quando você abre a sua boca para conversar com Deus. O inimigo treme, o inimigo sente medo. Porque a oração tem poder. A oração tem poder de estremecer a terra, de estremecer os céus. A oração tem poder de estremecer o inferno. Através do nome de Jesus, os demônios caem por terra. Através do nome de Jesus, a enfermidade desaparece. E nós vamos usar a autoridade que Deus nos concedeu. Porque as bênçãos do Salmo 91 estão sobre as nossas vidas. Esta campanha não foi em vão. Esta campanha teve um propósito. A Bíblia diz que ele tem a chave que abrindo ele ninguém fecha e fechando ninguém abre. E a porta da vitória já foi aberta para a sua vida. A porta da bênção já foi aberta para você. Tão somente tome posse da sua vitória. E creia, as bênçãos do Salmo 91 estão sobre a sua vida. Repita comigo esta frase. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre a minha vida. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre a minha família. E eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor preparou para mim. Nós precisamos tomar posse das bênçãos que o Senhor reservou para nós. Precisamos crer e acreditar de todo o coração que estas bênçãos do Salmo 91 é para as nossas vidas. Tome posse da sua vitória, minha irmã e meu irmão. E hoje, neste último dia de nossa campanha, vamos mais uma vez unir as nossas orações. Vamos unir a nossa fé, a nossa esperança. E vamos orar e tomarmos posse de tudo aquilo que pertence a nós. Tudo que o inimigo quer é que você venha duvidar. Porque o inimigo trabalha na dúvida, Deus trabalha na fé. O inimigo trabalha no medo, Deus trabalha na certeza. Nós precisamos a cada dia ter fé. Porque é através da fé que o milagre acontece. Precisamos acreditar de todo o coração. O inimigo não quer que nós venhamos crer que nós somos mais do que vencedores. O inimigo não quer que você, eu, nós venhamos crer que somos filhos de Deus. Porque no momento que nós cremos que nós somos filhos de Deus. No momento que nós cremos nas promessas do Senhor para nós. No momento que nós cremos que somos mais do que vencedores. O inimigo perde as forças e a vitória é concedida para nós. Veja a batalha de Davi e Golias. A Bíblia diz que Davi teve a coragem de enfrentar o gigante. Perceba que Davi não sentiu medo para enfrentar aquele gigante. Ele teve fé, ele teve a coragem e foi para cima do gigante e o venceu. Na vida é a mesma forma. Para vencermos os gigantes da vida. É necessário termos fé e coragem. E tomarmos posse das bênçãos de Deus sobre nós. E no momento que nós estamos cheios de fé e cheios de coragem. Tomando posse da bênção do Senhor. Nós vencemos os gigantes. Vencemos a guerra. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vitória. Por esta razão, minha amiga e meu amigo. Acredite de todo o coração. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre as nossas vidas. E o Salmo 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Lembre-se, você está no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente. Você pode descansar. Por isso, descansa o teu coração. Descansa a tua mente. Descansa a tua alma. Porque tu estás no esconderijo do Altíssimo. Verso 2. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. E a minha fortaleza. E nele confiarei. Lembre-se, Deus é o seu refúgio. Você pode se refugiar nele. Ele é também a nossa fortaleza. Por isso, precisamos confiar. Verso 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, não tem laço das trevas que possa te amarrar. Sabe por quê? Porque todo laço é quebrado pelo poder de Deus. E esta promessa de Deus está sobre a sua vida. As nossas vidas. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Verso 5. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Verso 6. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Verso 7. Mil cairão ao teu lado. E dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Verso 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Verso 10. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Nenhum mal te sucederá, minha irmã e meu irmão. Nem praga alguma chegará na tua casa. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei em um alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre a sua vida. E nesta campanha deste maravilhoso Salmo. Nós podemos tomar posse desta bênção. e crermos de todo o coração. As bênçãos do Salmo 91 estão sobre nós. E neste momento eu quero orar por você. Orar por sua vida. Por sua família. Portanto, neste momento, Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Na tua santa e poderosa e infinita presença que estamos, Tu és o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és a resplandecente estrela da manhã, O Lírio dos vales, A rosa de Saron, O Cordeiro de Deus, O leão da tripo de Judá, A raiz de Davi, O Todo-Poderoso, Aquele que morreu, Mas ao terceiro dia ressuscitou. E na tua santa presença, Neste último dia de campanha, De oração, No Salmo 91. Estamos aqui unidos e reunidos, Como uma família de oração, Para buscarmos a tua face, Na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó Senhor, Por todas as maravilhas, Que tens feito para nós. Muito obrigado pelos teus livramentos, Muito obrigado, Senhor, Por esta oportunidade, De estarmos aqui. Orando e buscando a tua face. E eu quero, Senhor Jesus, Te agradecer, Por este décimo sexto dia de campanha, No Salmo 91. Muito obrigado, Senhor, Pelos milagres que o Senhor fez, Nesta campanha. Muito obrigado, Senhor, Pelos milagres que ainda há de fazer, Como resultado, Desta campanha. Senhor, Senhor, nós te agradecemos, Pelos milagres, Pelas dádivas, Pelas conquistas, Pelas vitórias, E pelas portas, Que foram abertas, Senhor Jesus, Nós te agradecemos, Com todo o nosso coração, Te agradecemos, Por tudo o que tens feito, E por tudo o que ainda há de fazer, Por tuas promessas, E por tudo o que és, Queremos te agradecer, E nesta campanha de oração, Eu apresento o Senhor, Mais uma vez, A todos os pedidos de oração, Que foram colocados nos comentários, Deste vídeo, Que foram colocados nos comentários, Desta campanha, Deus, Nós somos pequenos, Mas tu és grande, Nós somos falhos, Mas tu és perfeito, Nós somos Senhor, Servos, Mas tu és Senhor, Tu és Deus, Onipotente, Onipresente, Onisciente, O Todo-Poderoso, E para ti, Nada, Nos céus e na terra, É impossível, Aos teus olhos, Tudo é possível, Para ti, Ó Deus, E eu apresento, A estes pedidos de oração, Vem entrar, Com a tua providência, Vem entrar, Senhor, Com a salvação, Com a transformação, Eu apresento, Ó Deus, A oração, Desta mãe aflita, Que ora pelos seus filhos, Que tu possas trazer, A libertação, Que tu possa trazer, Senhor, A libertação completa, E a transformação completa, Deus, Que tu possa abrir, As portas de emprego, Na vida daqueles, Que precisam, De uma porta de emprego, Que tu possas abrir, Esta porta, E que teu nome, Seja, Glorificado, Nesta vitória, Na vida, Daqueles que possuem, Uma empresa, Que tu possas, Abençoar, E prosperar, Abençoa, Senhor Jesus, Os empresários, Que estão me ouvindo, Nesta hora, Vem prosperar, A cada dia, Vem abençoar, Cada vez, Mais e mais, A todos aqueles, Que já estão, Trabalhando, Que tu possas, Abençoar, Dar o livramento, Na vida, Senhor, Deste homem, Que está indo, Ao trabalho, Desta mulher, Que está indo, Para o trabalho, Que o Senhor, Possa cortar, Os laços, Desfazer, Os embaraços, E conceder, A vitória, Vem prosperar, Vem fazer, Senhor, Que o salário, Do teu filho, Da tua filha, Venha render mais, Vem, Senhor, Prosperar, Em todos os sentidos, Na área financeira, Na área espiritual, Na área familiar, Na área sentimental, Que haja prosperidade, Que haja a tua bênção, Senhor, Que tu venha transbordar, E na tua presença, Senhor, Nós clamamos, Nós pedimos, Faz o milagre, Senhor, Extraordinário, O milagre, Completo, O milagre, Senhor, Vindo da tua glória, Um milagre, Urgente, Um milagre, Senhor, Imediato, Na vida do teu povo, Concede esta vitória, Assim como o salmista disse, No salmo 70, Apressa-te, Ó Deus, Em nos socorrer, Vem trazer o socorro, E a vitória, Para o teu povo, Nós te pedimos, Ó Deus, Vem jogar por terra, As muralhas, Vem jogar por terra, Todo o impedimento, E vem glorificar, O teu nome, Senhor, Na vitória, Que tu, Vai entregar, Ao teu povo, Espírito Santo, Da verdade, Espírito Santo, Consolador, A todos aqueles, Que estão me ouvindo, Neste momento, Que estão com um coração triste, Com um coração angustiado, Que tu possa trazer, A alegria, Que tu possa tirar, Toda a angústia, Trazendo paz, De espírito, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Tu cumpriu, As promessas, Na vida de Abraão, De Isaac, E de Jacó, Vem cumprir, As tuas promessas, Nas nossas vidas, Porque nós, Compreendemos, E cremos, Que o Deus, De Abraão, De Isaac, E de Jacó, Também, É o nosso Deus, Senhor, Da glória, Senhor, Poderoso, Vem cumprir, Em nós, As tuas promessas, Queremos viver, A cada dia, Senhor, As bênçãos, Do Salmo, 91, Nas nossas, Nas nossas vidas, Nas nossas casas, E nas nossas famílias, Deus, Vem proteger, Os nossos familiares, Os de perto, Os de longe, Que tu venha, Enviar, A tua proteção, Envia, Senhor, Anjos poderosos, Anjos de guerra, Para guerrear, Ao favor, Do teu povo, Que todo o laço, Do passarinheiro, Venha ser quebrado, No nome de Jesus, Que toda a peste perniciosa, Venha ser repreendida, Agora, No nome de Jesus, Que toda a força do mal, Caia por terra, Agora, No nome de Jesus Cristo, Deus, Eu apresento, Também, A todos aqueles, Que possuem, Algum tipo de enfermidade, Ou doença, Você, Minha irmã e meu irmão, Que tem algum tipo de doença, Coloque as mãos, Sobre a sua enfermidade, Vamos repreender, Agora, No nome de Jesus Cristo, Deus, A tua palavra diz, Que tudo o que nós pedirmos, Em teu nome, Crendo, Receberemos, A tua palavra diz, Que em teu nome, Nós vamos expulsar, Expulsar as forças do mal, Que em teu nome, Nós vamos expulsar, As doenças, E no nome de Jesus Cristo, Que toda a doença, Que toda a enfermidade, Desapareça, Agora, No nome de Jesus, No nome de Jesus, Enfermidade, Caia por terra, E desapareça deste corpo, Para nunca mais voltar, No nome de Jesus Cristo, Senhor, Vem abençoar, Vem prosperar, A cada um, Que participou, Desta campanha, De oração, Que tu possas enviar, Uma nuvem reluzente, Da tua glória, Carregada, De chuva de bênçãos, De chuva de vitória, De chuva de conquista, E que grande seja, O testemunho, Que a tua serva, Vai contar, Deus, Que ainda neste ano, O Senhor, Possa conceder, Mais e mais vitória, Mais e mais bênçãos, Sobre a vida, Do teu povo, Deus, No nome de Jesus, Vem abençoar, Vem prosperar, E conceder, A vitória, Porque nós compreendemos, Que em ti, Nós somos mais, Do que vencedores, Que em ti, Nós podemos vencer, As guerras, Nós podemos vencer, As batalhas, E nesta campanha, De oração, Neste último dia, De campanha, Eu te peço, Senhor, Visita os corações, Com fé, Visita os corações, Com renovo, Renova a esperança, Renova, Senhor, As forças, A tua palavra, Diz, Que, Os que esperam, No Senhor, Renovarão, As suas forças, Voarão, Com asas, Como águia, Correrão, E não se cansarão, Caminharão, E não se fadigarão, E nós te pedimos, Renova, Senhor, As forças, Do teu povo, Pois a tua palavra diz, Que se o teu povo, Que se chama pelo teu nome, Se humilhar, Orar, Buscar a tua face, Se converter dos seus maus caminhos, Tu ouvirás dos céus, E perdoará os seus pecados, E sarará a sua terra, Que tu possa perdoar, E sará a terra, Sará os corações, Deus, Vem trazer a cura na alma, Vem trazer a cura no espírito, Visita, Senhor, O corpo, A alma, E o espírito, Reveste no Senhor, Da tua armadura celestial, Eu apresento a vida da minha irmã, E do meu irmão, Que me escuta nesta hora, Reveste da planta dos pés, Até o alto da cabeça, Com a tua glória, Com o teu poder, Nos reveste, Senhor, Com a armadura, Do teu Espírito Santo, O capacete da salvação, As botas na preparação, Do evangelho da paz, O cinturão da verdade, A couraça, Da justiça, O escudo da fé, E a espada, Que é a tua palavra, Nos reveste com a tua armadura, Nos reveste com o teu amor, Nos cobre com o teu manto, O manto da justiça, O manto da misericórdia, O manto do perdão, O manto da invisibilidade, Nos torna invisíveis, Aos nossos inimigos, Materiais e espirituais, Deus, A tua palavra diz, Que mil cairão ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido, Deus, Nós te pedimos a cada dia, Vem proteger as nossas vidas, Vem proteger os nossos projetos, Que tudo que nós venhamos fazer, Venha prosperar, Que aonde as nossas mãos tocarem, O Senhor venha prosperar, Que aonde os nossos pés pisarem, O Senhor venha pisar junto, E venha prosperar, Deus, Prosperidade material e espiritual, Sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, Transforma a lágrima em sorriso, Transforma o deserto, Em jardim florido, Transforma a dificuldade, Em oportunidade, Transforma a maldição, E bênção Senhor, Transforma as crises, Em vitória, Deus, Eu apresento, A vida daqueles, Que estão casados, Venha abençoar, Com união, Venha abençoar, Com paz, Com compreensão, Que toda crise, No casamento, Caia por terra, Que toda crise, Nas famílias, Caiam por terra, No nome de Jesus, Eu apresento, Aqueles que estão solteiros, Que tu venha abençoar, A vida sentimental, Eu apresento, A vida daqueles, Que estão namorando, Que estão noivos, Que o Senhor, Venha prosperar, E abençoar, Eu apresento, Aqueles que estão casados, Senhor, Que toda seta, Do inimigo, Caia por terra, Que toda armadilha, Que tenta destruir, As famílias, Caia por terra, Neste momento, No nome de Jesus Cristo, Senhor, Muito obrigado, Por esta oportunidade, De estarmos, Na tua presença, Obrigado, Pelos livramentos, Obrigado, Senhor, Por tua mão estendida, Obrigado, Por tuas promessas, Obrigado, Senhor, Por todas as coisas, Obrigado, Obrigado pelo pouco, Obrigado pelo muito, Nós te agradecemos, Com todo o nosso coração, E com todo o nosso ser, Abençoa o teu povo, Com paz, Com bênçãos e vitórias, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja, O teu nome, Venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, Assim na terra, Como no céu, O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós, Perdoamos aqueles, Que tem nos ofendido, Não nos deixas cair, Nas tentações, Mas nos livra, De todo o mal, Porque teu é o reino, O poder, A glória, E a força, Para todos, Deus, Nós te pedimos, A tua bênção, Sobre nós, E as promessas, Do salmo 91, Em nossas vidas, E na vida, Das nossas famílias, No nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Desde já, Te agradecemos, No nome de Jesus, Amém, E graças a Deus, Que Jesus continue, Concedendo grandes vitórias, Para você, E para toda a tua família, E saiba, Que as bênçãos, Do salmo 91, Estão sobre nós, Muito obrigado, Por participar, Desta campanha, Maravilhosa, Do salmo 91, Muito obrigado, Por participar, Desta família, De oração, Porque juntos, Nós somos mais fortes, E as nossas orações, Unidas, Têm muito poder, E para mim, É uma grande honra, E privilégio, Ter você, Como minha irmã, E meu irmão, Em Cristo Jesus, Que Deus abençoe, As nossas vidas, Mais e mais, E como diz, O salmo 133, Ó quão bom, E quão suave é, Que os irmãos, Viva em união, E que nós possamos, Nesta união, Estarmos firmes, Nas orações, Porque juntos, Nós somos mais fortes, E as nossas orações, Unidas, Têm muito poder, Um forte abraço, No seu coração, Que Deus abençoe, A você, Poderosamente, E que a paz, E as misericórdias, Do Senhor, Estejam, Sobre as nossas vidas, E lembre-se, Você nasceu, Para vencer, E viver, Toda a promessa, Do salmo 91, Na sua vida, E você pode, Todas as coisas, Naquele, Que te fortalece, Que Deus nos abençoe, A paz, Do Senhor Jesus, Esteja, Sobre as nossas vidas, A paz, Do Senhor Jesus, Do Senhor Jesus,